Dá um livro pra você aqui, Robertinho. Gente, olha isso aqui. Olha. Essa foto. Essa foto. Tá tipo... Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Mas é o Dom Patrone. Esse é o Dom Patrone. Sim. Poderoso. A história da maior rede de pizzarias do Brasil. Pizzarias do Brasil. Volta, volta, volta. A história da maior rede de pizzarias do Brasil. E os ensinamentos do seu criador. Rubens Augusto Júnior. Ah, é demais, né? Adorei. Adorei. Vou ler com maior carinho. São experiências acumuladas que vão esmerilhando nossas resistências. Nos envolvem e desvendam novos mundos. Uau. Nossa, gente. Você lançou esse livro quando, Patrone? Não lançou, né? Não, não sei. Você lançou? 2000, acho. 2000, 2001. Deixa eu ver. Isso aqui é você? Não, meu filho. Olha. Olha, a dread já tá interessada. Surfista. É, tem 38 anos. Surfista. Moleque bonitão, lindo, diretor de marketing da Patrona. Olha só, por que que ele entende do... Estar aqui, ó. Ele já estudou aqui antes de mim. Ele já sabe tudo aqui, ó. Mapa, Mato Grosso. Tem uma frase aqui, ó. Você pode explicar pra gente melhor? Claro. Meu avô foi um beduíno do deserto. E entre seus ditados estava um que dizia que não se precisa de dinheiro para ter um filho, pois os filhos já vêm com um pãozinho na boca. Isso mesmo. Conte-me mais essa frase aqui, essa fala. Porque muita gente, muita gente, né, coisa que eu nunca... Quando eu tive meu primeiro filho, cara, não tinha grana, cara. Difícil pra caramba. Não tinha nem fundado a Patrona ainda. Eu casei com 21 anos. Um jovem. É casado ainda? Não, separado. É... Eu só pergunto pra saber mesmo. Porque vai ter gente perguntando aqui e a gente quer saber babado, o Patrona. Separado, separado. Tá solteiro? Separado. Não, eu tenho uma gata aí. É tico-tico no fubá ou o quê? Eu tenho uma gata aí. Eu tenho uma gata aí que eu gosto dela. É, tô apaixonado. Olha, é isso que a gente quer saber. Tá vendo, Luna? Escuta aí. Luna. Olha. Aí é o seguinte. E não tem essa história, cara. E muita gente, até hoje, muita gente fala assim, pô, eu quero ter um filho, mas não tenho grana. Cara, eu repito essa frase. Porque é a pura verdade. Quando você tem um filho, cara, pô, não tem dinheiro, cara, o que eu vou fazer? Ele vem com o pãozinho na boca, cara. As coisas acabam acontecendo. Acontecendo. E vocês têm filhos? Não. Tem um cachorro. O Squant. Eu que pari. Pode ser. Só que ele é mais peludo que eu. Eu sou menos. Pois é. Mas então, eles vêm com o pãozinho na boca mesmo, cara. Tem essa história. Ah, não. Eu falo pra todos os jovens, né? Cara, para de falar isso. E é verdade. Não sabe como, mas aparece uma grana. Ele vem com o pãozinho na boca, cara. Se você vai esperar. Ah, quando eu tiver dinheiro. Quando eu não tiver. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu vou ter filho. Cara, ele já passou da idade e acabou. Você nem filho vai ter mais. A gente fica esperando pra viver e daqui a pouco morreu. Planeja tanto, né? Nem filho vai ter mais. Já era. Como que é isso a vida pessoal? Você planejou? Porque pra um empreendedor, a parte profissional, você teve que fazer algum planejamento. Isso é a vida pessoal? Olha, eu nunca curti nada. Nada. Eu tô curtindo a minha vida, aproveitando um pouco a minha vida agora. Porque como eu te falei, eu fundei a Patroni, eu tinha 25 anos de idade. Nossa, então você casou com 21, daí 4 anos, você já fundou a Patroni. E o Rafael nasceu em 83. Em 84, eu fundei a Patroni, quer dizer, já veio o pãozinho pra boca. É um pedacinho de pizza, né? É. Eu acho que muitas vezes tu também corre um pouco mais atrás, né? Tipo, cara, eu tenho um filho. É lógico que você corre. Eu tenho uma responsabilidade. E tudo que eu fiz na minha vida foi pela minha família. Pela minha família. Aí é o seguinte. Nossa, calor, não tá mesmo? Eu cheguei naquele moleque de 25 anos e eu disse pra ele o seguinte. Moleque, a partir de agora, você não vai ter mais fim de semana, feriado, réveillon, férias, tá? Você não vai ter mais nada. Você vai só trabalhar. Você não vai ver seus filhos crescerem. Você não vai ficar com a sua mulher o tempo que você gostaria de ficar, tá? Só que daqui uns 30 anos, você vai estar rico. E aí você vai fazer pintar o diabo. Você vai fazer tudo o que você quiser fazer na sua vida. Você vai curtir a sua vida até morrer. E isso quando ele tinha 20? 25 anos. Aham. Eu tô atrasado nessa promessa com ele ainda, tá? Ah, mas com certeza eu já... Mas tô realizando parte. Parte eu já tô realizando, tá? Ah, mas ainda falta. Falta ainda, porque eu preciso ter mais tempo. Só isso que eu preciso. Sim. Só ter mais tempo agora. E o que você acha que ocupa mais o seu tempo hoje? Na sua vida? O que mais te ocupa o tempo que você não... Não, ainda é o negócio, né? É o business. É o business, né? É o business. Quando você é dono, né? Você trabalha muito mais do que um funcionário que tem horário pra entrar, horário pra sair. É, eu acho que ocupa negócios de geral, né? Não digo especificamente um negócio só. São vários negócios. Então, tudo bem. Disso eu não vou me livrar nunca, pra dizer a verdade. E quer se livrar? Olha... Em algum momento? Eu acho que sim. Eu acho que tem momento pra tudo na vida. Ciclos, né? Eu acho que, veja bem, eu não quero morrer numa mesa de trabalho. Aham. Tá? Não quero. Não vou morrer numa mesa de trabalho. Tá? Então, daqui pra frente, daqui pra frente não, já de um ano, dois anos pra cá, eu decidi curtir a minha vida. E é o que eu tô fazendo. Curtir a minha vida. Passear, viajar, curtir. Vou pras baladas, gosto de balada, gosto de sertanejo. Vai pra zoeira, vai vir aqui. Vou pra zoeira, vou pra tudo que é... Tchau.